Death trap, volte pra cá que a gente precisa de sua ajuda aqui Opa, tem esse maluco aqui com... Vamos de fogo... Isso, nossa, o death trap tá... A destruição É, alguma coisa aqui... Ah, esse cara dá, esse cara dá pra matar Kitten Kitten, vamos Só mais um pouquinho, isso Um, dois, três Meu Deus do céu Nossa, o que foi isso? O que foi isso? Vai pra lá Beleza Opa, tem um maluco aqui Vai pra lá Isso, explodiu Só alegria Tudo bem A situação tá... Meio brava pro meu lado Vamos passar correndo aqui Porque eu não quero sair da mão com essa galera Não ganhou nada saindo da mão com essa galera Então vocês que se virem aí, viu? Tchau, tchau Não foi nada... Opa, tem ultimate Pé desce ali Pé desce ali Ho, 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 ho Que foi isso? Meu Deus do céu Tem muita coisa errada acontecendo aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Esse maluco contra... Tamo aí você Tamo aí você também Vem Eu acho que os caras se Reuniram ali Nossa, mãe do céu Rapaz, o death trap tá Numa esculhambação, ó Vamos Toma... O que essa arma não tá causando esse dano todo, velho? Poderia ser melhor E vocês também aí Sejam felizes Na porradaria Meu Deus do céu E vamos de quinta, viu? A quinta é uma ótima... Opa, nós temos um maluco Com lança-foguetes Que era tudo que eu precisava São dois heavy nomads E não apenas um Esse cara tá com um lança-foguetes muito bom Da Torg E tem um outro com Um lança-foguetes e tech Que é esse maluco aqui Que... É, ele eu não vou conseguir matar não Ele tá com uma regeneração de vida Ah, mas vai ter que estar pra trás Ele tá com um lança-foguetes e tech Não sei de qual Meu Deus do céu Mas o cabra tá... Tá destruindo, mano Tá explodindo tudo Era um lança-foguetes e tech de slag, mano Meu Deus do céu Toma aí Toma aí E esse moleque me matou, velho Moleque não, né? Toma aí Isso E tem um último aqui Tinha ultimamente Badass Goliath Dos inferno aqui Hihihi Vai que dá 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 Isso Ah... Ok Pera aí Bata slag Opa, nem sei o que foi que eu fiz Mas tudo bem E vamos Só mais um pouquinho Exploda Só alegria E tem mais um aqui E só você Só alegria Não Explodando, explodando, explodando Vai Hihihi Cadê aqui? O Death Trap tá em algum lugar Da face da terra Perdido Nós não sabemos onde é Nós não sabemos o que ele tá fazendo Mas ele está por aí Poderia tá por aqui É... Agora acho que... É... Agora acho que sangrei de vez Ele tá por aí Poderia tá por aqui ajudando Mas tudo bem Sabe Deus Deve tá lá perdido com os... Esses bichos Essas leismos que ficam aí Rapaz, matar o... Matar os... Os helicópteros Os mosquitos que ficam voando por aí Vai ser... Ah... Ok Ultimate... Ultimate Badass... Pyre Thrasher Que voa agora, né? Claro, é... Tudo que eu precisava Ok... Passar correndo Enganada Sai na mão com você, viu brother? Eu... Sinceramente Tipo assim... Eu... Nada... É tudo que eu ganho Enfrentando você Então a gente segue baba Segue o jogo Não precisa se estressar Dá tudo certo Os inimigos não tão brincando de serviço A... Chamar o... Death Trap pra ajudar É sempre bom Tem um maluco aqui que eu... Isso E toma aí porrada com... A Kitten Meu Deus do céu Ah... O Scavenger Matou o Death Trap Fez só isso Matou o Death Trap Toma aí... Ah... Cadê? Ha-ha... Ultimate PDS Tá ali? Você pensa que o cara tá brincando de ser isso? Não... Não... Ele tá perturbando Toma aí... Exploda aí... E seja feliz Foi? Foi, né? Então foi, né? Segui a vida... É bem melhor Vamos lá... Exploda aí... Meu Deus do céu Você também... Vou botar... Parada aqui de choque... E é... Eu acho que... Alguma coisa tá... Alguém tá usando alguma coisa... Meu Deus do céu... Ah, meu Deus do céu... Ah, tá... Death Trap... Volte... Eu acho que o... O... Class Mod... Pera aí... O Class Mod que eu tô utilizando... Acho que não é o mais... Ideal... Tem um aqui que tem... Electrical Burn... Hot Pepper... E é... Efeito de dano... Tá, vamos... Vamos disso aqui... Vamos desse Class Mod aqui... E já que eu tô usando bastante... Aqui tem... Nossa... Cabra chega... Dissolveu ali... Nem que ele morreu... Ele... Estourou... Dissolveu... Isso... Então aí... Mais um pouquinho de porrada... Não... Não era essa arma aqui que eu queria... Vamos... Isso... Yep... Será que a gente consegue dar fim nesse cara? Hum... Não... Eu acho que não... Mas tudo bem... Vamos lá... Esse cara é forte... Explode todo mundo logo lá... Vamos explodir todo mundo... Felicidade aqui... Ah... O cara tá com uma arma boa... Isso... Venha... Venha... Ah... Meu Deus do céu... Que diabos é isso que o cara tá usando? Por que que a bala dessa arma tá tão lenta assim? Meu Deus do céu... Deve ser uma arma perolada... Deve ser alguma coisa muito errada... Na face da terra... Pra esse cara tá usando assim... Ih... Que era ali... Tem um... Arma... Boazinha? Boa... Estoura aí... Vamos... Agora a gente vai morrer... O carro de um tiro... Esse cara vai dar a gente... Tem mais ninguém aqui perto pra matar? Vamos jogar aqui um bocado de granada... Meu Deus... Eu não falei... Vamos... Opa... Cabra aqui de lançar foguetes... Lançar foguetes da Vladoff... Isso... É... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Tá muito decidido isso aqui... Vamos... Cadê alguém aqui? Tem... Os caras estão voando... O cara tava voando... Por que esses caras tão voando mano? Meu Deus do céu... Esse cara aqui dá pra vencer... Dá pra vencer... Ah... Meu Deus do céu... Vamos... Agora corre... Que eu não quero ficar saindo a mão com esses caras aqui... Fica aí... Fica aí... Fica aí Death Trap... Dá uma ajuda aí... O melhor de Borderlands é isso... É tanto inimigo da tela... A bagunça é tão grande... Que ninguém faz ideia do que que tá acontecendo... Agora no lugar da Crit... Eu vou botar a... Good Touch... Que é dano de... Corrosão... Aliás não, peraí... Mais dano pro Corrosão... Cadê? Dando pro Corrosão... E vou botar a... Esse negócio aqui... Esse negócio aqui tá... Fazendo sucesso... Vamo lá... Nó... Tamo aí pra vocês... A porradaria... Que comece aí a pancadaria pra todo mundo... Nossa... Os caras tão com as armas... Aqui eu não vou aguentar não... Agora aqui... Agora... Foi... Lá de cá... Que tá aqui... Opa aí... Ah... Filho da mãe... Isso... Nossa... Caralho... O cara explodiu velho... Quem é que tá ali? Isso... Death Trap... Cadê você? Tá aqui? Não... Por que que estaria aqui? Hein? Opa... Esse morta tá destruindo... Isso... Isso... Morta... Vai caçar... O que fazer? O cara tá... Fica pulando aqui... Isso... Beleza... Dá pra comprar uma munição? Um pouquinho só de munição... Deixa eu ver aqui... Isso aqui... Pronto... Vamo subir... Pois é... A Gage tá ficando especialista em... Se esquivar dos ataques dos inimigos... Ela pula... Dá uma esquivada... Pula... Dá outra esquivada... Ela sempre consegue dar um jeitinho... Tá certo... Aqui essa área vai ser... Meio complicada... Porque tem uma galera... Do mal aqui... Ah... Sabia... Mas você... Você vai me ajudar... Você vai me ajudar... Você também vai me ajudar... Vai me ajudar... Vai me ajudar... Não... Não... Ainda dá... Ainda dá... Chama o Death Trap... Dá um barigatão pra você... Isso... 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 Bora... Na última hora... Vai... É... Por que que tá todo mundo... Tão forte assim... Nesse jogo agora... É... Nossa... O cara vai atingir... Um no meio do ar... Isso... Ah... Mano... Pera aí... Aqui já foi né... Aqui eu não vou conseguir não... Aqui já foi... Aqui já foi... Quando... Quando a gente se liga aqui... Que o negócio já era... Já era... Não tem muito o que fazer não... Mas tá chegando a hora da luta contra o Saturno... E eu não sei muito bem como é que eu vou fazer não... Talvez... É porque eu não gosto de ficar... Opa... Não... Opa... Não... Vocês tão vendo? Ô meu Deus do céu... Death Trap me ajude... Eu tenho que chamar primeiro isso aqui... Vamos... Pera aí... Pera aí... Death Trap não tá aguentando nada mais... A porradaria tá muito intensa pra ele... Tá vendo... A regeneração de vida... Mal você consegue manter... Beleza... Ah... Que filho da mãe... Isso... Nossa... Tô bem aguejo quando bate certo, meu irmão... Bom... Pode ter uma coisa que preste aqui, né? Ah... Não... Só porque eu queria... Nada que preste aqui... Tudo bem... Vamos pra cá... Deixa eu ver como é que eu vou fazer agora... Preciso dar uma... Hum... Tudo bem... Agora vai ser a hora de você... Ir na manha... Será que consigo... Preciso recuperar um pouco de vida pelo menos... Isso... Os caras tão... Muito fortes... Death Trap vai lá... Death Trap vai... Dar uma ajuda aqui na gente... Opa... Ah, mano... Pera aí, velho... Se bem que... Volte, volte, volte... Volte, volte... Não, não, não... Alguém... É esse cara aqui, ó... Dá pra ir... Dá pra ir de conseguir... Isso... Ah, mano... O Death Trap conseguiu... Esculhambar aqui com alguém... Ah, meu Deus do céu... Isso... Esse pulo com explosão tá... Massa, massa... Cadê? Volte, volte, volte... Agora você vai voltar... Isso... Só mais um pouquinho... Não... Não, não, não... Vai que dá... Foi! Tem mais um? Tem mais um... Tem mais um... E tá onde? Cadê o cara? Tá pra lá... Tá pra lá... Tá pra lá... Volte, volte, volte... Death Trap tá destruindo... Death Trap já... Isso... É, foi mais... Mais tranquilo do que eu pensava... Que é isso aqui... Ah, nada que preste... Tá bom... A gente vai botar um aqui... Outro aqui... Um 4, né? Depois... Pra cá... E... Mais um aqui... E por último... O de cá... Né? Né? Pronto... Só alegria... Qual é o lado que a gente pula? Acho que é o lado de cá, né? Pra ver se tem alguma coisa boa aqui... Nope... Tudo bem... Só mais um pouquinho... E a gente... Pra cá, pra cá... É... Tá, tudo bem... Agora o... A gente dá esse pulo aqui... Que é massa... O melhor de Borderlands 2 é isso... Você não morre de queda... Você pula aqui... Nossa... Ah, meu Deus do céu... Não vou conseguir não... Não vou... Com certeza... Tá achando a Gage muito vulnerável... Tô aqui pensando como é que eu faço ela... Pra ficar mais fortinha... Ah... Mano... Tá de sacanagem com a minha cara... Só... Só pode ser isso... O jogo gosta de me trollar... Num nível que... Vou te dizer... Brincadeira um negócio desse... Aí você morre lá do outro lado... Os caras já... Bota você pra voltar pro lado de cá... Pô... Tem que esperar o elevador... Ah... Meu pai amarrado... Podia ter resolvido isso com o Modpack também, né? Uma das coisas que... Faz a diferença... Bora... Mas eu tô sentindo isso... Eu senti que o... Borderlands 2 Reborn... É mais difícil... Não, peraí... É sacanagem aqui... Não, não... Qual é, velho? Ah, pensei que... Que tinha voltado os... Os mosquitinhos aqui... Não, peraí... Eles testem respawn nesse negócio aqui... Ia ser uma... Tragédia... Ah, não... Tem esses caras aqui... Que já são daqui mesmo... Então vamos... Usar aqui o Death Trap... Como se fosse uma... Uma isca... Explodir a galera... Vai... Esse cara aqui vai... Esse cara vai... Esse cara vai... Esse cara vai... Esse cara vai ajudar... E você também vai... Pronto... Sua alegria... Agora Gage... Corre daqui... Se mande... Ah... Peraí... Esse cara também... Estão apelando já... Se mande daqui... Iridium Blight...